Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre Vanderlei Luxemburgo e seu histórico de confrontos contra o São Paulo enquanto treinava o Corinthians, um clássico que promete emoções. No vídeo, abordaremos o histórico de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians contra o São Paulo. Destacamos que o Luxemburgo disputará seu primeiro clássico nessa terceira passagem pelo Corinthians e possui um aproveitamento de 46% contra o tricolor paulista. Em sua trajetória, dirigiu o Corinthians em cinco majestosos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os clássicos mais marcantes aconteceram em 1998, nas finais do campeonato paulista, em que o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2x1, mas acabou perdendo a partida de volta por 3x1 e ficando com o vice-campeonato. E assim encerramos mais um vídeo. Vanderlei Luxemburgo enfrentará o São Paulo em seu primeiro clássico nessa terceira passagem pelo Corinthians. O histórico é razoável, mas o que importa é o presente. Agora, queremos saber de vocês, o que esperam desse confronto?